oi na onde? água viva não é água morta não? água viva só fica no fundo do mar não fica na praia não Tony ô Tony Tony ô Tony olha a maré é baixa hein, tá bom pra tomar banha, pode ir ô Clau, dá um nó aqui pra não cair, pra não sair dá um nó aqui e percepado aí, chega no balão, né Lely? tá enxergando o balão com areia dentro por quê? aí quer enxergar o balão e aí e aí e aí e aí toma Tony e aí e aí e aí e aí olha o bôs, mano, tem ninguém que nada que o bôs engane, né? e aí 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 e aí